A Polícia Civil cumpriu ontem 21 mandados contra uma organização criminosa envolvida na construção de um túnel. Tem imagens no túnel aí, olha. Pra fuga em massa de presos da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Os mandados foram cumpridos também em Rondonópolis, Salvador e Oeiras. Aqui no Piauí, a reportagem na tela. O túnel foi descoberto em setembro do ano passado. A escavação começava dentro de uma casa, no bairro Jardim Industriário, em direção à maior unidade penitenciária de Mato Grosso, que abriga criminosos de alta periculosidade. Oito pessoas foram identificadas, suspeitas de planejar e executar a fuga. Além dessas prisões, a Justiça decretou 12 mandados de busca e apreensão e ordem de sequestro de imóvel. Segundo o delegado Gustavo Belão, foram presos integrantes da organização responsáveis por toda a logística do plano de escavação do túnel, desde o recrutamento dos trabalhadores, a execução da obra. Entre eles, um engenheiro do município de Rondonópolis. O túnel já contava com aproximadamente 40 metros de comprimento. Dentre os equipamentos, foi apreendido um aparelho de GPS, que tinha como coordenada geográfica um dos pavilhões da penitenciária central do estado. As investigações da GCCO conseguiram identificar a participação de outras oito pessoas envolvidas no planejamento e execução do plano de fuga, frustrado pela polícia civil. Inclusive, com a identificação de um engenheiro responsável pelo projeto de escavação, residente no município de Rondonópolis. Olha ainda sobre essa operação deflagrada no Mato Grosso. Um homem de aproximadamente 45 anos foi preso em Oeiras, a 296 quilômetros de Teresina, suspeito de recrutar pessoas para escavarem um túnel em direção à penitenciária central em Cuiabá. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o delegado Luciano Santana, da Delegacia Regional de Oeiras. Delegado, seja bem-vindo aqui aos mais de um milhão de amigos do Bom Dia. Bom dia, que coisa, hein, Oeiras? Agora, recrutamento para se escavar túnel, né? Como é que aconteceu essa prisão e o que é que o acusado relatou à polícia? Bom dia. Bom dia, Leilson. Bom dia aos telespectadores da Rede Mil Norte. Então, como passou na matéria, foi uma operação coordenada pela Polícia Civil do Mato Grosso, que contou com a colaboração de outras unidades de polícia, de outros estados. inclusive aqui em Oeiras, uma vez que um dos investigados era residente aqui nesse município. Então, foi passado para a gente dar cumprimento a dois mandatos de busca e um de prisão contra ele. A prisão foi tranquila e ele não nos relatou nada sobre a investigação em si. Ele acabou não declarando nada, né, a Polícia Civil? Não, 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 não. A gente não ficou incumbido de interrogar. E ele já foi transferido ou será transferido nos próximos dias para depoimento? Ele encontra-se recolhido aqui na delegacia e vai ser transferido para a penitenciária. Fica à disposição do Poder Judiciário. Que coisa, né? Agora é encontrar, né, delegado, pela experiência que o senhor tem de investigação, agora é encontrar esse elo, né, Mato Grosso, com Piauí, o porquê, né, porquê daqui. Agora, cabe à polícia de ir lá fazer esse, toda essa, puxar essa linha, né? Exatamente. Cabe à polícia do Mato Grosso investigar e cumprir as investigações. Tá certo. Muito obrigado, delegado, pela disposição de conversar com a nossa audiência tão cedinho, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado, obrigado. Obrigado pela participação. Que loucura, hein? Olha essas imagens aí desse túnel. Os caras completamente preparados, Pangaré. GPS no local, né, equipe de recrutamento, equipe só... Drone também, né? Que loucura. Até o engenheiro, né, até o engenheiro participou.